Vou logo na RPG Filha da mãe, eu vou tirar esses RPGs daí Vou postar 10 pontos Esse biotaque, ele vai postar 10 pontos Eita porra, vocês caíram no time Ah, que bosta Ah, vai tomar no piso, vocês estão na vantagem Olha ali o meu carinha mod Eu vou na RPG também, quer nem saber, foda-se O que eu tenho que fazer nisso aqui, cara? O leal já tá ligado Pode correr, meu irmão, é corrida Isso é uma corrida Corrida em direção aos objetos O helicóptero ou bazooka, sei lá o que que tiver lá É um parkour Ah, mano Puta que pariu Só dei boneco burro do caralho Sério, o leal já tá zoado, hein? Ah não, ah não Ah não, Igor, você botou roubrei já, não, cara? Botei roubrei não, os dois lados é igual Não botei não Mas você foi muito rápido Ah, porque eu sei Eu sou o dono do parkour, porra Eu tenho que saber o bagulho O leal tá ligado, já tá igual que é O Drava entrou na parede, cadê ele? Igor, eu tô falando contigo Não, vai boneco burro Vai, cara do time, vai, cara do time Passa, pelo amor de Deus, cara do time Passa, pelo amor de Deus, cara do time Ai, não Ai, tô mal no cu Ah, fila da puta Quem é que tá na frente? Não Não, não Peguei o RPG Não, não, não Ah, fila da puta Corno Não, não, não Não mata todo mundo, não Eu sou malandrão Olha aí, Igor Eu vou editar Eu vou editar essa porra Eu vou botar um tanque Vou botar um tanque só Eu botei ele Passei, Vi Oh, yeah Gotei É um triatlon, na verdade É, é tipo isso, né Mas, pô, não pode ser tanque não Porque tanque, se alguém ficar escondido lá dentro Não dá pra entrar depois Triatlon é bike, nadar e correr Esse daqui é só correr É, isso aqui é só correr Ah, não Se o cara ficar escondido lá dentro É remancar, né Fica não, pô Dá pra entrar lá com o helicóptero Ah, é verdade É melhor você tirar as RPG, Igor Porque o cara só vai no RPG É, eu vou tirar Ou então bota elas mais longe É Bota a Hidra É verdade Coloca mais longe Hidra, Hidra, Hidra Like Gostou mesmo? Alimentos Eu tô com um ego chato com alguém aí Mas tá bom Depois de um jeito Ah, que bosta Todo mundo nasce ao contrário Ah Ah, merda Sobe aí, seu boneco burro Caralho Ah, a gente vai perder de novo Corra desgraçado Ah, não Tem down Sobe, 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 sobe Filha da puta A gente vai perder Caralho Ah, vai tomar no cu Caiu, o Viel e o Draven aqui Ah, não tem graça não Vocês tem que cair no meu time Oh, Léo Me bugou Meu carinha bugou na hora Tá ligado Tá ligado Salve, sobe Sobe, Fernando Tamo junto, mano É nóis Tá me chamando de puta Por que, rapaz? Tá maluco? Caralho, velho Nossa Pior que ficou muito divertido Essa porra, velho Você é um cara Socando Ah, não Que braca Que braca Nossa, que bosta Inútil Do caralho Choque Ah, não Choque Eu vou dificultar essa porra Parece que não Mas tá O sem objeto Que eu pude usar Tá tudo aqui Ah, não Moleco Caralho Ah, não Vai tomar no cu Esse moleco Peguei Fechei primeiro aqui Esse doze Ah, o cara vai matar Vai Vai, moleque Mata ele Ah, não Na moral Esse cara tem down Ah, não Ai, boa Já era, Ziba Perdeu de novo É? Tô sem dor Hoje Ah Vou tirar essa porra Desses RPG Daí Eu vou pegar o helicóptero Porque eu sou malandro O Willard pegou lá Ah, ele morreu Botou o Fernando Ah, ele tá correndo Tá correndo Caralho Robô Vai, pega Pega, pega Ai Mentira que ele perdeu O helicóptero, cara Quem perdeu o helicóptero? Como é que você falou? Robô? Não, quase que o cara Pegou o helicóptero Do maluco ali Eu chamei o driver Pra parar E nem trouxe grado Aqui, tá da hora Que tá ganhando Essa porra Desgraça Ah, mano Eu fui Eu bati de cara No container Ah, vai tomar no cu Ah Vai, bosta Vai, bosta A gente tem que ganhar Pra menos uma Caralho Vai, vai Pedala Robinho Desgraça Corre Agora é isso aí Ah, briga Ai, caralho Tô na frente Tô na frente Não, não, não Corre, corre Corre, corre Corre Mano, meu X já era Meu X Vai estragar meu botão X Aqui nessa porra Bom, mas o Gabriel Quebra o botão, maluco Aí, você vê Mas eu acho que não muda nada Na moral Ok Aí, caralho É que eu já clico Tipo, quadrado E X E mesmo tempo Pra ir pra lá Bem rápido Depois ele já rola Ah, por isso que essa porra Vai, vai, vai Vermelhinho Vai, vermelhinho Representa pra nós Representa, desgraçado Mano, ele vai Chegar primeiro Eu vou te passar aqui, ó Viu? Ah, o Placa de desgraça Otário Ah, não Esse boneco é muito Ai, o choque Caralho Eu tomei o choque Miserável Eu não tô conseguindo subir Ah, mano Não tô conseguindo subir Vai, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Sobe, desgraçado Vai tomar no cu Ah, burro Ah, não O cara pegou Ah, vai tomar no cu Ah, mano Sai fora, sai fora Ah, é Cudão, mano Já sei Vai lá, mano Larga RPG neles, mano Larga Aqui nos helicópteros Joga no helicóptero Pelo amor de Deus Eu tenho uma ideia Bossa, quebraram os helicópteros Filho da puta Otário 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 Chupa, cuzão Chupa, cuzão 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 Otários Otários Olha lá o outro correndo ali O que é aquilo ali? Ah, o cara que saiu Olha lá o cara que saiu correndo Ah, os caras ficavam lá dentro Ó, mano Quebrados os helicópteros Não tem como ir lá buscar eles agora Milky Shake Tá aqui dentro Só morre Morre, louco Pra não demorar muito Cadê ele? Chega aí Não Pira da puta Tudão Uau, leão Tá onde? Ah, você tá fora do radar Filho da puta Caralho Eu achei que só tinha o Gabriel Eu fui Eu ocultei do radar E eu fui Pelo outro lado Não, mas eu vi Eu vi você, cara O pior que eu vi Só que eu achei que alguém tinha saído do jogo E o boneco ficou vagando por ali E eu te vi Mano, eu matei quatro É, eu vi Você falou Olha o cara Ah, vai tomar no cu Enganou Vou gravar de novo Só porque eu perdi Vou gravar de novo Só porque eu perdi Ai, moleque